Olá meus queridos irmãos, hoje dia 22 de setembro, iniciamos mais um dia de oração dos nove meses da gravidez de Nossa Senhora e que alegria nós estarmos aqui, primeiro porque nós estamos juntos, unidos em oração, segundo porque nós estamos unidos a ela que é Nossa Mãezinha, Nossa Senhora, a Nossa Rainha, a Nossa Mãe que nos foi dada por Jesus, aquela que cuida de nós e que nos coloca debaixo do seu manto sagrado aquela que está atenta a todos os detalhes da nossa vida, assim como ela estava atenta nas bodas de Caná, aquela que é mãe de toda a humanidade até daqueles filhos que não se consideram filhos dela, até deles ela é mãe, então continuemos aqui pedindo graças a ela porque nós sabemos que ela tem infinitas graças para derramar sobre nós, mas nós precisamos também pedir, fazer a nossa parte nos unirmos a Deus em oração, nos unirmos a Nossa Senhora e é por isso que nós estamos aqui eu já te peço, se você puder me ajudar, se inscreva neste canal que já está se tornando um canal de evangelização, um canal de graças e se você puder também curtir esse vídeo e compartilhá-lo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que necessitam receber graças dos céus sua família, seus amigos, as pessoas que você convive, compartilhe, essa mensagem é maravilhosa nós temos que compartilhar as boas mensagens, a mensagem da oração, a mensagem da união com Deus, a mensagem da união com Nossa Senhora quem sabe uma pessoa que precisa alcançar uma graça, precisaria estar aqui ouvindo esse vídeo, fazendo esta oração agora e ela ainda não me conhece, mas você me conhece, você pode mandar esse vídeo para ela então iniciamos juntos no dia 22 de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém em Jó capítulo 8, versículos do 11 ao 14 está escrito Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco germinar sem água? Verde ainda, sem ser cortado, ele seca antes que as outras ervas assim acabam todos os que esquecem Deus, assim perece a esperança do ímpio sua confiança é como filandras, sua segurança uma teia de aranha No diário de Nossa Senhora, continua assim Partilhei com José minhas últimas reflexões Muito sábio, ele falou uma passagem de Eclesiastes que diz assim Refletir sobre o fim de nossa vida pode nos assinalar os acertos e os erros que cometemos Pensar sobre a morte nos faz refletir sobre a vida de modo especial sobre o destino que estamos dando a ela Reflexão O medo que sentimos da morte manifesta nossa fragilidade Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim por minha família e por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir os teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça agora o seu pedido Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém.